O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o FPR Notícias está começando. Hoje é segunda-feira, 13 de março. E a partir de hoje, eu, Bruna Juscoves, que vou apresentar para você todas as notícias da Universidade. Seja bem-vindo. E a gente começa com uma ótima notícia para a comunidade da UFPR. A Universidade se destacou nos resultados dos indicadores de qualidade da educação superior no país. E esse resultado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O INEP é um órgão vinculado ao Ministério da Educação. E entre os quesitos avaliados, a UFPR teve nota mais alta no Paraná, no Índice Geral de Cursos da Instituição. O repórter Marcos de Pato tem mais informações para a gente. Olá, Marcos. Olá, Bruna. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, a Universidade Federal do Paraná tem a nota mais alta entre as instituições de ensino superior paranaenses pelo Índice Geral de Cursos, que foi feito pelo INEP, como você disse. A UFPR teve um conceito 4 em uma escala que vai até 5. A UFPR também foi bem analisada e bem avaliada pelo INEP, que também divulgou na última semana os resultados do Enad 2015, que são calculados a partir do desempenho dos estudantes durante que estão concluindo os cursos de graduação. Entre esses cursos avaliados em 2015, a Universidade Federal do Paraná se destaca como a melhor do Estado nos cursos de Administração, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e também em Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão Pública e Turismo. Isso é muito bom aí para a nossa Universidade Federal do Paraná. Eu volto com você, Bruna. Muito obrigada, Marcos. E um grupo de alunos do Senai de Pinhais desenvolveu uma bicicleta adaptada para cadeirantes. O projeto levou seis meses para ser desenvolvido e em breve pode estar ganhando as ruas. Um projeto que tem como objetivo contribuir com a sociedade. Foi isso que os alunos do curso de Aprendizagem Industrial do Senai Scarpa pensaram ao desenvolver a bicicleta para cadeirantes. Eu estou aqui agora com o Cainan, que é um dos alunos que desenvolveram o projeto e ele vai falar um pouquinho para a gente. Cainan, de onde surgiu essa ideia? Bom, essa ideia surgiu em junho de 2016, quando a gente estava fazendo o nosso processo do TCC. A gente viu um acidente com um deficiente físico aqui no Terminal de Pinhais. Um elevador acabou estragando do ônibus, né? E teve todo o constrangimento a respeito do acontecido. E o que a gente pensou? Vamos tentar fazer algum projeto, alguma coisa em benefício a eles, que eles também fazem parte da nossa sociedade. Vamos tentar unir uma bicicleta com uma cadeira de rodas. O que a gente pensou? A cadeira de rodas, só ela tem um preço muito caro. A bicicleta também é um preço caro. Vamos tentar unir as duas. Nesse sentido, a gente chegou a esse protótipo. A bicicleta, como ser um meio de transporte fácil e acessível, e também não poluir o meio ambiente, ajuda a tirar bastante carros das ruas. E a cadeira de rodas, que é o único instrumento que eles podem usar. O que a gente pensou? A pessoa vai poder utilizar esse protótipo, juntamente com a inclusão da família, tanto o deficiente quanto alguém da sua família. Pode chegar num shopping, vamos dizer assim o exemplo. Chegando no shopping, ele pode desconectar a parte da frente da cadeira de rodas e adentrar no shopping com a cadeira de rodas, sem precisar ter que emprestar ou fazer algo desse tipo. E quais foram os recursos que vocês utilizaram para construir o protótipo? Bom, os recursos foram simples. Uma pequena bicicleta infantil, vamos dizer assim, juntamente com a cadeira de rodas, que foi só montada por um amigo nosso, serraleiro, aqui do município de Pinhais. A gente usou duas rodinhas de carrinho de supermercado e três rodas da própria bicicleta. A instituição aqui, o Scarpa, a diretoria do Scarpa, a gente conversou com eles, eles adoraram o projeto e eles que patrocinaram esse protótipo para a gente. A gente encontrou um cadeirante aqui nas ruas, a gente perguntou para ele o que ele achava. A gente não tinha ainda o protótipo, somente o desenho. Ele começou a chorar, falando para a gente que jovens pensando em deficientes físicos hoje em dia são muito poucos e se a gente tivesse o protótipo na hora, ele levaria para casa. A gente está muito contente com o resultado, a gente teve uma aceitação de 100% na nossa entrevista de campo e o que a gente espera agora é que alguém sinta-se tocado para nos ajudar também, entrar nessa caminhada com a gente. A gente está necessitando de um investidor anjo, algum empresário que queira nos ajudar para a gente poder colocar nas ruas de Curitiba esse protótipo para levar mais mobilidade, porque é o nosso slogan, mobilidade é o alcance de todos, para todos os deficientes físicos que também fazem parte da sociedade, assim como a gente. É isso então, muito obrigado Kainan pela entrevista. Rafael Pereira para o FPR Notícias. Pois é, esses estudantes provaram que é possível desenvolver projetos viáveis, sem grandes custos e com muita criatividade. E tudo isso em prol da inclusão social. E o Seminário Internacional de Pesquisa Florestal está selecionando trabalhos para apresentação até a próxima quarta-feira, dia 15 de março. O congresso tem como tema Interconectando Florestas, Ciência e Pessoas. Ele vai ser realizado entre 19 e 22 de setembro deste ano, na Alemanha. O professor da UFPR, Vitor Roifriti, está no comitê organizador. E mais informações você encontra na nossa página do Facebook, ou então no site www.iufro2017.com. E agora é hora de saber a previsão do tempo para segunda, terça e quarta-feira. A semana começou com muita nebulosidade em todo o estado. A frente fria que chegou se afasta em direção ao sudeste do Brasil. A máxima em Curitiba é de 24 graus. Terça-feira vem ainda com bastante nebulosidade. Isso ocorre por conta da umidade que é levada do oceano para o continente. Palmas pode registrar temperatura na casa dos 10 graus. Jandaia do Sul terá máxima de 30 e Palotina de 31 graus. A previsão para quarta-feira é de sol em boa parte do estado, como em Curitiba, Matinhos e Toledo. Em Pontal do Paraná, os termômetros devem marcar entre 20 e 28 graus. E o curso de Libras da UFPR abriu inscrições na modalidade de extensão universitária. Ele é gratuito e vai ser realizado entre 8 de abril e 2 de dezembro, sempre aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. O curso é anual. São 25 encontros semanais de duração de 4 horas, sempre no prédio histórico da UFPR. No total, são 160 vagas para o nível básico, 40 para o intermediário e 40 para o avançado. O público-alvo prioritário é a comunidade universitária da UFPR, servidores públicos, federais, estaduais e municipais, mas também é aberto para a comunidade externa. A carga horária total é de 100 horas. As inscrições para o nível básico vão do dia 9 a 16 de março. Já para o nível intermediário, a inscrição é apenas no dia 13 e para o avançado, no dia 14. Reforçando que as inscrições podem ser feitas na sala da pós-graduação na Casa Lilás. O endereço é Rua Mintas de Barros 415. A candidatura também pode ser feita pelo portal da coordenação do curso de Letras Libras no www.letraslibras.ufpr.br. E ao longo de todo o ano passado, o coletivo feminista Vitória Regia, aqui da UFPR, organizou uma pesquisa sobre machismo na universidade. E a repórter Gabriele Manios conversou com uma das participantes para contar para a gente o que a pesquisa descobriu. A pesquisa recolheu mais de 400 depoimentos de estudantes, servidoras e professoras da UFPR. São relatos de violência de gênero sofrida pelas mulheres aqui da universidade. Eu estou com uma das integrantes do grupo, a Flávia Scholls, que vai contar um pouquinho para a gente. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Gabi? Então, o que motivou vocês a fazer a pesquisa? Então, primeiro foi a nossa experiência pessoal aqui dentro da universidade. A gente acabou tendo contato com as meninas da USP, da Federal do Rio Grande do Sul, que elas tinham tido uma ideia semelhante na universidade delas. Então, elas buscaram mapear o que acontecia, né? Quais eram os casos de machismo que as estudantes, servidoras, professoras estavam sujeitas na universidade. E aí a gente acabou tendo a ideia de trazer aqui para a UFPR, tanto pela nossa história dentro da universidade, relatos que a gente já tinha escutado, até mesmo que a gente já tinha passado aqui na universidade. E o que mais te surpreendeu, assim, de tudo? Acho que, primeiro, que não é exclusividade. A gente já suspeitava, né? Mas, ter relatos ali na sua frente mostrando que o machismo aqui na universidade não é exclusividade de nenhuma categoria, né? Então, são estudantes, parte de colegas, de professores, própria violência institucional. Então, acho que todo esse compilado, assim, de ver que todas nós estamos sujeitas, né? Então, acho que isso acaba chamando bastante atenção. E também, assim, o quanto isso impacta na vida dessas mulheres, né? Então, desde alunas que não conseguem mais frequentar matérias ou espaços pela presença de algum agressor, ou até a própria, né? Quando chega ao máximo, que é a invasão desses estudantes do espaço, a dificuldade em acabar enfrentando. Então, uma série de dificuldades que ficam bastante evidentes, né? E você acha que a pesquisa, assim, pode ajudar a trazer novas políticas para a universidade? A gente espera que sim. Aqui na universidade, a gente já tem diversos coletivos, né? Existem algumas ações que já buscam trabalho na prevenção e combate ao assédio e ao machismo na universidade. Então, a gente realizou essa pesquisa com o intuito, primeiro, de alertar, de denunciar também o que a gente está passando e que as mulheres daqui da universidade passam. E a gente espera que, com esses resultados, a gente busque atingir o máximo de pessoas possíveis e, quem sabe, né? Auxiliar na formulação de alguma política ou algo que auxilie, né? Que as mulheres possam se desenvolver plenamente aqui no ambiente universitário. Parabéns, então, pela pesquisa, Flávio. Bruna? E nesse mês, a UFPR está produzindo uma série especial chamada Nossas Mulheres. A iniciativa tem por objetivo valorizar professoras, servidoras e estudantes. Esse projeto está dentro da campanha Valoriza UFPR. E hoje, nós apresentamos a Lucinha. Ela foi uma das responsáveis pelo Festival de Inverno de Antonina e tem na bagagem mais de 30 anos de história na UFPR. 1976. Neste ano, foi formada a primeira turma de educação artística da UFPR. Ano de caloura de Lucinha Mion, que só sairia da universidade 37 anos depois, como produtora cultural e personalidade marcante da instituição. Então, durante essa trajetória de acadêmica, eu já me envolvi com o coral da universidade, passei a ser maestrina auxiliar do maestro Garal na época, voluntariamente, e eu nunca mais consegui me desvencilhar da universidade. Em 1984, eu entrei como servidora, como produtora cultural, e saí de lá há três anos atrás. Lucinha completou 30 anos de carreira na universidade. Foi com a ajuda dela que, em 1990, começou o Festival de Inverno de Antonina. O projeto, que começou tímido, hoje em dia é o maior evento de extensão da universidade, e todos os anos se une milhares de pessoas numa semana de espetáculos teatrais, apresentações e oficinas de arte. Realmente é um evento, eu acredito, dos mais importantes da universidade, mas mais do que isso, ele é muito importante para a equipe que se envolve nele. Eu participei já desde a primeira edição na equipe e fiquei até a 23ª edição. E é muito gratificante se envolver com essa equipe do Festival de Inverno, com as pessoas que se jogam de cabeça, porque acreditam nisso, acreditam que a cultura é um fator muito importante para toda a sociedade. Os anos de experiência transformaram Lucinha numa expert sobre a universidade, tanto que era conhecida pelos colegas como memória ambulante da UFPR. Eu, assim, pelo fato de ter ficado uma vida inteira dentro do mesmo setor, na universidade, dentro da mesma pró-reitoria, a gente acaba virando uma memória ambulante, né, daquele setor, porque a gente viu tudo o que aconteceu, a gente conheceu diversas trajetórias ali dentro, e nem sempre os papéis ficam. O que fica é a memória da gente. Então, às vezes, era até engraçado, em caso de dúvida, Lucinha, o que aconteceu nesse período? E a gente estava pronto ali para relatar. Aposentada desde 2013, Lucinha guarda excelentes lembranças. Para a UFPR, ficaram os resultados de um trabalho de qualidade. Aí eu acho que eu cumpri uma missão. Eu acho que eu saí de lá, assim, muito feliz, porque eu cumpri uma missão. E sei que hoje ela continua, as pessoas entram, o quadro vai renovando, mas eu acho que aquilo, tudo que foi plantado durante esse período, não morre. Além dos episódios que passamos aqui no UFPR Notícias, você pode conferir nas nossas redes sociais outros relatos de mulheres que fizeram história aqui na universidade. Vale a pena acompanhar. E o UFPR Notícias de hoje chega ao fim. Todos os programas da UFPR estão disponíveis no nosso site, Facebook e YouTube. Se cuida! E até quarta! Tchau, tchau! 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 Obrigado.